Sou um caboclo sonhador Meu coração tão sertanejo Vejam como anda com a gente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Pérdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Mega e quinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de padrinho e surrumão Sou tiete do nosso, rei do cangaço Deixem meu regaço fulminado em pensamentos Em meu rebento sedento eu quero chegar Deixem que eu cante cantigas de nina Abram alas para um novo cantador Deixem meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Deixem meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu, não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como anda com a gente o meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Pérdido na imensidão deste lugar Ao lembrar-me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Mega e pinha como vão, tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sabiá Sou devoto de padrinho e surrumão Sou tiete do nosso, rei do cangaço Em meu regaço, fulminado em pensamentos Em meu repente sedento eu quero chegar Deixem que eu canto cantilhas de nina Abram alas para um novo cantador Deixem meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Deixem meu verso passar na avenida Um forró fiado tão da bixiga de bom Um forró fiado tão da bixiga de bom Foi num nublado domingo que eu vim-me embora Numa viagem a minha terra prometida Buscar a sorte e encontrar uma saída Pra minha vida decidir se melhorar Uma mulher que Deus me deu sem preconceito Que tenho feito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida decantando tudo Que for bonito tudo que apareça paz Também sou um rapaz latino-americano Eu não me engano tem um taco nesse mundo Que poetas, cidadãos e vagabundos Ou vagalumes que divagam pá em pá Ó meu querido pai celestial Minha busca é a vida muito mais que morte Num ano procuro o rumo seco aquele norte Que Deus garoto, minha mãe, de ser legal Foi num nublado domingo que eu vim-me embora Numa viagem a minha terra prometida Buscar a sorte e encontrar uma saída Pra minha vida decidir se melhorar Uma mulher que Deus me deu sem preconceito Que tenho feito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida decantando tudo Que for bonito tudo que apareça paz Tidê-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Quando olho pra você, e você olha pra mim O mundo logo escurece Nos seus olhos posso ler, que você quer me dizer Ah meu Deus, se eu pudesse Veja essa tua boca, e vê essa paixão louca Nos seus braços adormecer Eu de cá fico espiando, fico só imaginando Com vontade de dizer Eu de cá fico espiando, fico só imaginando Com vontade de dizer Dizer meu bem, como é grande o meu amor Dizer que estou te desejando também Dizer ao mundo que esse amor tão proibido Jamais será esquecido, pois me causa tanto bem Dizer meu bem, como é grande o meu amor Dizer que estou te desejando também Dizer ao mundo que esse amor tão proibido Jamais será esquecido, pois me causa tanto bem Quando olho pra você, e você olha pra mim O mundo logo escurece Nos seus olhos posso ler, que você quer me dizer Ah meu Deus, se eu pudesse Veja essa tua boca, e vê essa paixão louca Nos seus braços adormecer Eu de cá fico espiando, fico só imaginando Com vontade de dizer Eu de cá fico espiando, fico só imaginando Com vontade de dizer Dizer meu bem, como é grande o meu amor Dizer que estou te desejando também Dizer ao mundo que esse amor tão proibido Jamais será esquecido, pois me causa tanto bem Dizer meu bem, como é grande o meu amor Dizer que estou te desejando também Dizer ao mundo que esse amor tão proibido Jamais será esquecido, pois me causa tanto bem do mundo que esse amor humten E ao mundo que esse amor tão proibido Amor que me faz sofrer E acelera o meu coração Tua presença é divina Me dá teu mundo, menina Me dá teu amor e a tua emoção Amor que me faz sofrer E acelera o meu coração Tua presença é divina Me dá teu mundo, menina Me dá teu amor e a tua emoção Você é a eterna princesa É guarda de mim, eu amo mais profundo Você é a luta fiel É a felicidade, é a razão do meu mundo Você é a minha morada E a minha doce paixão Você é o melhor remédio Que cura a minha solidão Por isso não me deixe O meu desejo é só amar e te amar Me ame por inteiro Me ame com vontade Me ame sem parar Por isso não me deixe O meu desejo é só amar e te amar Me ame por inteiro Me ame com vontade Me ame sem parar O meu desejo é só amar e te amar Amor que me faz sofrer E acelera o meu coração Tua presença é divina Me dá teu mundo, menina Me dá teu amor e a tua emoção Amor que me faz sofrer E acelera o meu coração Tua presença é divina Me dá teu mundo, menina Me dá teu amor e a tua emoção Você é a eterna princesa É parte de mim, é o amor mais profundo Você é a luta fiel É a felicidade, é a razão do meu mundo Você é a minha morada E a minha doce paixão Você é o melhor remédio Que cura a minha solidão Por isso não me deixe O meu desejo é só amar e te amar Me ame por inteiro Me ame com vontade Me ame sem parar Por isso não me deixe O meu desejo é só amar e te amar Me ame por inteiro Me ame com vontade Me ame sem parar Me ame com vontade Vamos precisar de mim Eu quero nada inea do meu desejo Me ame com vontade É a suspensão Espaço que o meu desejo Música 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 Bahia de todos os santos, Pernambuco e Ciridó, em muitos e outros cantos, Ceará e Maceió, é a seca nordestina. Paraíba masculina sempre, sempre é a pior, e o moço autor é de fazer dor, e o moço autor é de fazer dor. Música 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 Quando eu encontro com ela na calçada da pracinha, sinto o coração dizer que ela ainda vai ser minha. Música 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 Quando eu encontro com ela na calçada da pracinha, sinto o coração dizer que ela ainda vai ser minha. Quando eu passo por ela e lhe solto uma gracinha, cada vez aumenta mais o amor por essa moreninha. Música 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 Pede pra morrer de amor, onde tem um sanfonê, onde tem um cantador, onde tem uma cabocla que a gente beija na boca e pede pra morrer de amor. Eu quero ver todo mundo balançando e o corpo dela suando na pintura do forró. É meia noite e o forró tá animado, o sanfoneiro já cansado e a poeira dando nó. E o camarada não pode dançar armado, você tá embriagado, caiu fora do salão. Não puxe briga, você vai entrar em cana, vai passar mais de semana sem pisar nesse salão. Não puxe briga, você vai entrar em cana, vai passar mais de semana sem pisar nesse salão. O forrozeiro bom não se mete em confusão, tomou uma noite inteira gastando o pé no salão. E só se liga no forró bem venerado, naquele forró pesado de pegar o sol com a mão. E só se liga no forró bem venerado, naquele forró pesado de pegar o sol com a mão. Eu quero ver todo mundo balançando e o corpo dela suando na pintura do forró. É meia noite e o forró tá animado, o sanfoneiro já cansado e a poeira dando nó. E o camarada não pode dançar armado, você tá embriagado, caiu fora do salão. Não puxe briga, você vai entrar em cana, vai passar mais de semana sem pisar nesse salão. Não puxe briga, você vai entrar em cana, vai passar mais de semana sem pisar nesse salão. O forrozeiro bom não se mete em confusão, tomou uma noite inteira gastando o pé no salão. E só se liga no forró bem venerado, naquele forró pesado de pegar o sol com a mão. E só se liga no forró bem venerado, naquele forró pesado de pegar o sol com a mão. Eu tenho uma grande vontade de com você me encontrar Só para lhe perguntar por que agiu com maldade Desprezando um amor tão lindo e cheio de bondade Levando assim toda a minha felicidade Devolvo amor, peço sem maldade Devolvo amor, todo o seu carinho Pois já não suporto me ver tão sozinho Devolvo amor, peço sem maldade A felicidade que ele me levou Devolvo amor, todo o seu carinho Pois já não suporto me ver tão sozinho Eu tenho uma grande vontade de com você me encontrar Só para lhe perguntar por que agiu com maldade Desprezando um amor tão lindo e cheio de bondade Levando assim toda a minha felicidade Eu tenho uma grande vontade de com você me encontrar Só para lhe perguntar por que agiu com maldade Desprezando um amor tão lindo e cheio de bondade Levando assim toda a minha felicidade Devolvo amor, peço sem maldade Devolvo amor, todo o seu carinho Devolvo amor, todo o seu carinho Pois já não suporto me ver tão sozinho Devolvo amor, peço sem maldade A felicidade que ele me levou Devolvo amor, todo o seu carinho 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 Eu quero seu amor, você tem que me dar Gostei do seu sorriso, gostei do seu olhar Quando você me olha, fico todo arrepiado Meu bem já reparei que eu estou apaixonado Eu quero seu amor, você tem que me dar Gostei do seu sorriso, gostei do seu olhar Quando você me olha, fico todo arrepiado Meu bem já reparei que eu estou apaixonado Eu tendo o seu amor, tenho a felicidade Que em minha vida sempre me faltou Por Deus eu juro, é tudo sinceridade Eu quero o seu amor, que é um amor de verdade Eu quero o seu amor, você tem que me dar Gostei do seu sorriso, gostei do seu olhar Quando você me olha, fico todo arrepiado Eu bem já reparei que eu estou apaixonado Eu quero o seu amor, você tem que me dar Gostei do seu sorriso, gostei do seu olhar Quando você me olha, fico todo arrepiado Eu bem já reparei que eu estou apaixonado Eu tendo o seu amor, tenho a felicidade, que em minha vida sempre me faltou Por Deus eu juro, é tudo sinceridade, que eu quero o seu amor, que é um amor de verdade Menina, eu nunca tinha te olhado, de tão perto como ontem te olhei Encontrei o amor que há tanto procurava, e logo descobri que por ti me apaixonei Os teus olhos se perderam nos meus olhos, desde a hora que se cruzarão com os meus Os olhos meus nunca mais vão te esquecer, porque foram beber na cacimba dos olhos teus Vem menina, aonde eu estou, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo beber na cacimba do amor Vem menina, aonde eu estou, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo beber na cacimba do amor Menina, eu nunca tinha te olhado, de tão perto como ontem te olhei Encontrei o amor que há tanto procurava, e logo descobri que por ti me apaixonei Os teus olhos se perderam nos meus olhos, desde a hora que se cruzarão com os meus Os olhos meus nunca mais vão te esquecer, porque foram beber na cacimba dos olhos teus Vem menina, aonde eu estou, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo beber na cacimba do amor Vem menina, aonde eu estou, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo beber na cacimba do amor Vem menina, aonde eu estou, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo beber na cacimba do amor Vem menina, aonde eu estou, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo beber na cacimba do amor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Vem menina, depressa, vem viver, venha logo me ver pra amenizar a minha dor Veja bem, só o tempo é quem vai dizer Se eu errei ou se foi você que não quis esse amor Só então, quando isso acontecer, vou fazer questão de saber qual dos dois se errou Aceitei teu amor, pensei só no te ser o teu sonho maior Te dei tanto carinho, me entreguei de mansinho Sonhei ser teu xodó Você nunca me amou, nunca me deu valor e eu fiquei na pior Eu só sei que te amei por nós dois, eu lutei mas acabei tão só Veja bem, só o tempo é quem vai dizer Se eu errei ou se foi você que não quis esse amor Só então, quando isso acontecer, vou fazer questão de saber qual dos dois se errou O nosso avô foi tão lindo, tão lindo enquanto durou Hoje só resta lembrança do tempo bom que passou Nas festas de vaquejadas e do alazão corredor O nosso avô foi tão lindo, tão lindo enquanto durou Hoje só resta lembrança do tempo bom que passou Nas festas de vaquejadas e do alazão corredor O nosso avô foi tão lindo, tão lindo enquanto durou Hoje só resta lembrança do tempo bom que passou Nas festas de vaquejadas e do alazão corredor O nosso avô foi tão lindo, tão lindo enquanto durou Hoje só resta lembrança do tempo bom que passou Nas festas de vaquejadas e do alazão corredor O nosso avô foi tão lindo, tão lindo enquanto durou Hoje só resta lembrança do tempo bom que passou O sanfuleiro é bom, ninguém vai sair daqui O sanfuleiro é bom, ninguém vai sair daqui Eu não vou nem convidar as meninas pra gente se divertir Na puxada do polo e no som do baião Quero ser o primeiro a cair no salão Lançar agarrado, quem é que não quer? Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher O sanfuleiro é bom, ninguém vai sair daqui Eu não vou nem convidar as meninas pra gente se divertir O sanfuleiro é bom, ninguém vai sair daqui Eu não vou nem convidar as meninas pra gente se divertir Só tem um candeeiro pra iluminar A rapaziada sei que vai gostar Pra nega gemer, eu arrocho com fé Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher O sanfuleiro é bom, ninguém vai sair daqui Eu mandei convidar as meninas pra gente se divertir O sanfuleiro é bom, ninguém vai sair daqui Eu mandei convidar as meninas pra gente se divertir Na puxada do polo e no som do baião Quero ser o primeiro a cair no salão Dançar agarrado, quem é que não quer? Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher O sanfuleiro é bom, ninguém vai sair daqui Eu mandei convidar as meninas pra gente se divertir O sanfuleiro é bom, ninguém vai sair daqui Eu mandei convidar as meninas pra gente se divertir Só tem um candeeiro pra iluminar A rapaziada sei que vai gostar Pra nega gemer, eu arrocho com fé Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher Quero ver hoje đi Com façadairo e moradia Quer ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher Do novo, quer ver já sofort, quer ver hoje chegar aqui pra mais de cem metadata Quero ver hoje besar Che zusammen, permanecer com fé Quero ver hoje chegar aqui pra mais de cem mulher E Aku não vai dar semana Cem melhor joke Boaquiδα Quero ver hoje chegar atrás Música 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 Agora eu sei que você nunca me amou. Música 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 São quatro dias de loucura, sem cansaço ele atua, o meu surdo é genial Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval São quatro dias de loucura, sem cansaço ele atua, o meu surdo é genial Vou com minha fantasia pular e cantar, vou cair no freio, vou me espalhar Pulando e gingando, esbanjando alegria Na avenida eu sou grande, sou forte, sou bravo, sou bamba querido Eu sou destaque, com minha cadência boto pra quebrar Vou com minha fantasia pular e cantar, vou cair no freio, vou me espalhar Pulando e gingando, esbanjando alegria Na avenida eu sou grande, sou forte, sou bravo, sou bamba querido Eu sou destaque, com minha cadência boto pra quebrar Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval São quatro dias de loucura, sem cansaço ele atua, o meu surdo é genial Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval São quatro dias de loucura, sem cansaço ele atua, o meu surdo é genial Vou com minha fantasia pular e cantar, vou cair no freio, vou me espalhar Pulando e gingando, esbanjando alegria Na avenida eu sou grande, sou forte, sou bravo, sou bamba querido Eu sou destaque, com minha cadência boto pra quebrar Vou com minha fantasia pular e cantar, vou cair no freio, vou me espalhar Pulando e gingando, esbanjando alegria Na avenida eu sou grande, sou forte, sou bravo, sou bamba querido Eu sou destaque, com minha cadência boto pra quebrar Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval São quatro dias de loucura, sem cansaço ele atua, o meu surdo é genial Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval São quatro dias de loucura, sem cansaço ele atua, o meu surdo é genial Vou com minha fantasia pular e cantar, vou cair no freio, vou me espalhar Pulando e gingando, esbanjando alegria Na avenida eu sou grande, sou forte, sou bravo, sou bamba querido Eu sou destaque, com minha cadência boto pra quebrar Vou com minha fantasia pular e cantar, vou cair no freio, vou me espalhar Pulando e gingando, esbanjando alegria Na avenida eu sou grande, sou forte, sou bravo, sou bamba querido Eu sou destaque, com minha cadência boto pra quebrar Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval São quatro dias de loucura, sem cansaço ele atua, o meu surdo é genial Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval São quatro dias de loucura, sem cansaço ele atua, o meu surdo é genial Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval Eu vou bater bumbum, enquanto existe carnaval